Fala galera do Bitnash! Beleza, tudo bem com vocês, Arjunário, com mais um tutorial aqui no canal do Bitnash. E no tutorial de hoje vamos falar sobre um recurso, que é sobre a edição de vídeos online. Então vamos abrir aqui o Google Chrome e vamos digitar Cupcut online, então vamos clicar, aqui está o site, www.capcut.com, vou clicar aqui para abrir o site, editar vídeos online, e aqui a gente já tem a interface do sistema. Então aqui, eu não vou falar muito sobre o programa, tanto que eu não utilizo, mas vou falar de um defeito, de um problema que ocorreu no computador de um cliente, conseguir solucionar, e possivelmente está relacionado, nesse caso, ele utiliza o navegador Chrome, e está relacionado possivelmente a drives, está envolvido aí com placa de vídeo, possivelmente. Então, ele está carregando o arquivo que eu coloquei aqui na... Eu não sei se é interessante, né, utilizar, acho que muitas pessoas vão utilizar, mas há o tempo que lhe é para carregar um arquivo pequeno, imagina se fosse um arquivo de, sei lá, 600 MB, 1 GB, vai levar um século, né, mesmo que a internet seja rápido, e ele processar, mas beleza, ó. Tem gente que utiliza, e se você utiliza, eu vou mostrar uma solução, se você está encontrando esse problema aqui, ó. Não foi possível abrir o CapCut na web, você não ativou o WebGL2 em seu navegador. Ok, você clica aqui, ó, tem algumas instruções, né, e vou mostrar para você que, seguindo as instruções, foi o inverso que, neste caso, eu tive que fazer o inverso do que ele estava pedindo para poder funcionar. Por quê? A função que ele pedia para ativar, já estava ativada. Então, eu tive que desativar, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para poder corrigir se não foi possível abrir o CapCut na web. Ok, agora eu estou acessando a máquina do cliente, né, eu acessei. Então, eu vou fazer alguns testes para você verificar. Então, abrindo aqui o navegador Google Chrome, eu vou executar ele, dá dois cliques, aceitar aqui, e vou digitar o site, que é o CapCut. Então, aqui, CapCut, está aqui o site, vou clicar no link, ele vai abrir a ferramenta, agora eu vou clicar em editar vídeo online. Ok, editar vídeo online. E ele vai dar este erro, que possivelmente você está vendo. Então, você não ativou o WebGL 2 em seu navegador. E aqui, já tem aqui umas instruções para você seguir. Mas, o que você vai fazer? Você vai abrir uma nova aba e vai colocar esse código aqui, ó. Chrome, dois pontos, barra, barra, settings, barra, system. Do jeito, exatamente do jeito que está aí. Após você digitar, basta você clicar em Enter, que ele vai cair nessa página. E você vai fazer o seguinte, ele está solicitando para você habilitar a aceleração gráfica quando disponível. Porém, ele já está habilitado. Foi aí que eu percebi a jogada, principalmente para ser problema de Drive. E o que eu fiz? Eu desmarquei. Cliquei em reiniciar. Fui para o site do CapCut. Atualizei, porém ele não atualizou. Aí eu voltei. E cliquei em editar vídeo online. Para minha grata surpresa, ele abriu a interface do site do CapCut. Pronto. E para tirar dúvida, o que eu fiz? Eu voltei lá nas configurações do sistema. Ativei a aceleração gráfica quando disponível. Vou ativar. Vou reiniciar o Chrome. Sair do site. Chrome reiniciando. Ele já, de cara, já dá o erro. Que não foi possível abrir o site. Então, vou desmarcar. Reiniciar. Vou fazer a mesma coisa. Vou voltar e abrir novamente. Para tirar a dúvida que realmente está funcionando. Pronto. Ok. Agora o que eu fiz? Eu fechei o Google Chrome. Para ele zerar. Criar uma nova instância do programa. Vou clicar novamente. E digitar no site. Fazer todo o procedimento. Para tirar a prova. Eu vou poder falar para o cliente que está tudo ok. Pronto. Funcionando. Bem, é isso aí galera. Se você estiver passando por isso. Pelo menos ele foi solucionado. Digamos assim. No Chrome. Eu não consegui fazer funcionar no Firefox. Tá bom? Então, você desmarca. Se estiver marcado. Ou marca se estiver desmarcado. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.